O evento reuniu professores, pesquisadores e gestores para debater os resultados do programa Pesquisa na Escola, que iniciou a partir do novo ensino médio, quando estabeleceu o desenvolvimento científico na grade curricular dos estudantes. Através de uma parceria entre a Secretaria de Educação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a FAPTEC, foi promovido o financiamento de projetos. Também foram apresentados os edicais Menina na Ciência e Ciência na Escola. É um momento importante, um momento de institucionalização da atividade de pesquisa na rede pública estadual de educação básica. Nós estamos, através dessa ação entre a Seduc e a FAPTEC, tanto chamando a comunidade de pesquisadores para propor ações de pesquisa acerca da educação básica, como envolvendo os nossos estudantes da educação básica nas atividades de pesquisa. Este evento e a presença das pesquisadoras e dos pesquisadores é fundamental para que a escola possa se integrar na construção do conhecimento científico. Nesse sentido, o Estado de Sergipe avança ao construir esse diálogo entre os estudantes que estão nas escolas e os pesquisadores que estão nas universidades e nos centros de ensino, promovendo um grande avanço do conhecimento científico nos espaços escolares, o que é fundamental nos dias de hoje para a construção da cidadania dos nossos estudantes e da sociedade como um todo. No último ano, o governo do Estado investiu cerca de 10 milhões no ensino científico. Promover a ciência dentro das escolas públicas é uma ferramenta de desenvolvimento social, tecnológico e de pensamento crítico entre os estudantes. Os estudantes são estados a pensar como a ciência pode melhorar a vida de cada um, de as suas comunidades. Há um desejo que a pesquisa tenha, nesse nível, na educação básica, tenha aplicações imediatas. E é muito importante a nossa interação e participação. A FAPTEC é um parceiro histórico da Seduc, do CNPq, juntamente com a Sedetec, que é a nossa secretaria aqui no Estado. Isso é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, a inovação no setor educacional e a gente fica muito lisonjeado em estar participando desse evento hoje aqui. Quem está à frente dos projetos percebe a importância do incentivo científico na escola pública. Eu trabalho no IFES Campus Propriar e aí o projeto é para incentivar meninas da escola estadual a conhecerem a área da computação. A gente sabe que nessa área tem poucas mulheres, mulheres, então a gente busca elevar conhecimento para essas meninas e que elas conheçam essa área e vejam que não é só coisa de homem, né? Mulher também pode. É um projeto que faz parte do programa Meninas Digitais, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, que tem como objetivo trazer as meninas de volta para esse cenário, voltados para a área de informática, a área de computação, a área de exatas. Obrigada.